Atenção, Salvador. Atenção, Salvador. Ele está de volta. Adelino de Carvalho em Salvador, Bahia. Venha receber a resposta de Deus para a saída do seu sofrimento através desse consagrado homem de Deus, que estará na Bahia neste domingo, dia 7 de abril, às 7 horas da manhã, no Santuário da Ladeira da Saúde, 16, Baixa dos Sapateiros, Salvador, Bahia. E às 18 horas, em Feira de Santana, na rua Doutor Sabino Silva, 211, Centro. Ele está de volta. Oração forte contra inveja e feitiço. Apóstolo Adelino de Carvalho na Bahia, dia 7 de abril, domingo, vai ser forte ao extremo. Música 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 A CIDADE NO BRASIL